Manter as luzes apagadas por mais tempo é uma boa forma de economizar energia, ainda mais com essa notícia, a utilização da bandeira vermelha fazendo com que o custo na sua conta de energia passe a ficar mais alto. Esse é o assunto de hoje do Direto da Redação, que tem o apoio da P4 Telecom, a internet feita para você. Pois é, agora no mês de agosto, então é um período de maior escassez de água, com isso, então, são acionadas as termoelétricas, aumenta o custo para a geração de energia e vai haver, então, o valor de R$4 para cada 100 kWh para o consumidor que consumir, então, essa energia. A bandeira vermelha é a patamar 1, ou seja, precisa economizar energia para a conta de luz não crescer tanto. Mês de agosto vai ser dessa forma. E, é claro, toda medida, toda alternativa que você adotar para evitar o consumo desperdício de energia vai ser bem-vinda, afinal, então, a bandeira vermelha patamar 1 já está em vigor no território nacional. É o Direto da Redação trazendo mais informações para você.